Moisés, depois de toda a jornada no deserto, depois de tudo aquilo que ele passou lá no Egito, as pragas, as visitas ali à presença de Faraó, toda aquela batalha ali, verbal, enfrentando, juntamente com Arão, no momento de desfrutar da bênção, no momento de entrar na promessa de Deus, Moisés sobe ao Monte Nebo e a Bíblia diz que lá Moisés morre. Interessante que se você for estudar a história de Moisés, você vai ver que não tem relato do sepultamento de Moisés. Alguns afirmam que Moisés não entrou na terra prometida, porque Moisés ficou irado, Moisés ficou com raiva. Veja o que diz aqui o texto, no livro do Êxodo, capítulo de número 17, no versículo de número 5, Êxodo 17, 5, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio e vai. E eis que ali eu estarei diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, ferirás a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos anciãos de Israel. O que alguns estudiosos ensinam? Eles ensinam, queridos, que nesse episódio, a primeira vez que a rocha deu água, Deus ordenou a Moisés que ferisse. E alguns teólogos, por incrível que pareça, eles ensinam que, como a rocha simboliza Cristo, aqui era Cristo sendo ferido no calvário, na cruz. Cristo ferido na cruz, a rocha sendo ferida. Quando nós vamos aqui, para o livro de Números, abra sua Bíblia, capítulo 20, o versículo 8 em diante, olha o que diz Números 20, presta atenção, não saia do vídeo, o assunto é muito interessante, Números 20, versículo 8 em diante, diz assim, Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. No primeiro episódio, ele mandou ferir. Nesse aqui, ele disse, só fale, falai a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Moisés, fale com a rocha, e ela vai dar água. Os teólogos ensinam que esta rocha aqui, diferente daquela primeira lá, não simboliza mais Cristo, não é mais a rocha ferida, ou seja, aqui já é o Espírito Santo, que não precisa ser mais ferido. Jesus já ressuscitou, já deu o Espírito Santo, é só interceder, é só falar, é só orar. Então, por isso que Deus disse, fale, porque aqui já era o Espírito Santo. isso é o que os teólogos ensinam. Então, Moisés, pressionado pelo povo, deixou tomar, conta do seu coração, uma grande ira, e numa atitude de precipitação, fere a rocha. Mas, duas vezes, a rocha de Meribá, que já foi ferida, a rocha que já foi gravada no Calvário, como ensina alguns teólogos. Por que Moisés não entrou? Qual é a sua opinião? Será que Moisés não entrou por causa da sua ira? Por causa da sua precipitação? Porque Moisés se desequilibrou emocionalmente? Faltou equilíbrio emocional? Será que foi esta a razão? Vamos continuar lendo o texto sagrado aqui, para nós descobrimos se o próprio texto não dá explicação? Vamos lá, porque eles ensinam assim, que a primeira rocha era para ser ferida, porque era Cristo no Calvário, e a segunda rocha já era o Espírito Santo. Não precisava ferir, era só falar. Por isso que Deus disse, falai. E Moisés se precipitou e bateu. Eu já ouvi, pasmem os senhores e as senhoras. Eu já ouvi alguém ensinando, dizendo que Moisés bateu no Espírito Santo. Vê se pode uma heresia dessa. Vamos lá. Sete, de números vinte. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arante, o irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Vamos continuar lendo. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse, ouve agora rebeldes. Ouve rebeldes. Porventura, tiraremos água dessa rocha para vós? Nós vamos tirar água aqui dessa rocha para vocês? Porventura, vamos tirar? Preste atenção para vocês verem se nós vamos tirar a água dessa rocha ou não. Nós tiraremos. Observe o que Moisés falou. Versículo 11. Olha o que diz o 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Deus falou, fale somente com a rocha. Só para falar. Ele feriu duas vezes. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim, não creio em Deus, faltou fé, faltou crença naquilo que Deus falou e ordenou. Vá pegando aí a resposta. Faltou fé. Vocês não acreditaram em mim, porquanto não crestes em mim. Primeira resposta. Para me santificar. Segunda resposta. Para me santificar. Para me glorificar. Para debitar a mim a glória. Ou seja, vocês tomaram para vocês, como se o poder de tirar a água da rocha estivesse em vocês. fossem vocês que tivessem essa capacidade de fazer esse milagre. Para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso. Aí Deus dá a sentença. Não me tereis. Ou seja, não conduzireis, não levareis esta congregação, este povo, na terra que lhe tenho dado. Ou seja, por causa disso, Moisés, porque não me santificou, porque não me glorificou, entendeu? E porque também não creu em mim, não acreditou em mim, você não vai conduzir mais este povo até a terra que eu entreguei na mão de vocês. Vamos encerrar aqui? Estas são as águas de Meribah, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Lá a rocha lá em Horebe, a rocha aqui em Meribah, dois locais diferentes, dois acontecimentos, entendeu? A explicação teológica, algumas heresias e a explicação que eu trago para você. Primeiro, Moisés chamou a atenção para si, para ele mesmo. Segundo, não glorificou a Deus. Terceiro, falou de maneira imprudente. Imprudência. Moisés se deixou levar pela pressão do povo e se precipitou. Você que é líder, muito cuidado com a pressão. Tanto do povo como daqueles que fazem oposição à chamada de Deus na sua vida. Encerra o vídeo, pediram clique aqui em compartilhar.